Fatalities absurdos, hein rapaziadinha? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa os comentários, top 5 ou top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, então bora lá reagir às batalhas, porra, 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 porra! Eu sou rimando, deu pra ver que você me admira, então me admira apanhando, demorou, desse jeito que você fica, sabe que os moleque é zica, porque enquanto vocês vêm rimando, dobro os moleque já chega e fica frio, então fica quieto, mano, cala a boca, por isso o meu monge você tapa a boca, vou mostrando como sua voz da roca, e vou mandando como mostro rima louca, você tá fudido, ai meu parceiro, você falou de cobra, eu desato o laço, na verdade eu sou sucurino, um batuco veneno, eu mato com abraço! Mata veneno ou mata com abraço, não, você faz diferente, você não é inteligente, responde a rima do próprio cabaço, mano, na moral, isso daqui é batalha de improviso, mano, é batalha de dupla, não tem desculpa, não rima com ele, você rima comigo, você é um insignificante, por isso que eu vou responder o gordão, mas tá ligado que eu vou fazendo desse jeito, mostrando toda a construção, aí parceiro, você na maldade, faço pistola e olha só na batida, eu te admiro apanhando ou ganhando, rapaz, te admiro pro resto da vida! Isso, mano, pode carregar o cara, que eu vi que ele tá te pedindo desculpa, já vi que cê não mata com veneno, cê abraça, mas tá matando sua dupla, e é por isso que você vai perder pra mim, e esse é o R.A.P., claro que você admira, você encontrou poucos que conseguem ganhar de você! E eu te mato, mano, tá na mente, eu vou mostrando como você é precotente, você disse que eu afundei minha dupla, olha só que engraçado, o peso tá equivalente! Tá entendendo, irmão, como que eu faço aí, parceiro, na levada? Cala a boca, meu irmão, como é que você fala se não mandou nada? Cala a boca, meu irmão, eu não sei, eu falo nada, vai tomar no cu ou arrombado, mandar numa rima direita e improvisada, porque você só tem suporte fracassado, Você falou que aqui o peso tá equivalente, eu tenho vários títulos que você não tem, mano, a gente joga em categoria diferente O inteligente bate no que é brigadeiro, entende, meu mano, que mano, eu sou verdadeiro, Breno Zimano agora sabe que eu tenho um escudo, mas eu quero que se foda o escudeiro Porque eu brinco, tipo brincadeira, eu não faço na sessão, tipo olho, vi, eu te apago com isqueiro, uei, na verdade vai perder pro Breno, porque você não treino tanto que eu treino É o Rafael, mas não é cruel, sabe que eu já vi minha diferença, inteligente e o otário, da tacaruga que mata destruidor, e daqui é pisoteada pelo Mário Não, se eu sou que agora é um impacto, como se eu fosse até um cacto, é um impacto, dragão, sou cacto, não, eu faço só que saio intacto Sim, porque eu causo fim, nessas reação, você vai perder pra mim, essa é a canção, porque a inteligente ganhou de você igual Beck Finin, então fica com a cara de bravão Vai deixar pai, vai deixar Vem assim, vem assim, vem Vem assim, 3, 2, 1, viva Fico com a cara de bravão, Memo, porque eu sou bravão, Memo, cuzão Toco seu coração, pela minha cara de bravão, do que a sua vai pro chão Hoje vai acontecer isso, Memo, é por isso que a verdade é arte Ele gosta de falar da porra da minha raiva, mas se não fosse minha raiva, vocês eram um bando de covarde Sabe, faço, represento a minha cidade, faço, como alguns antepassados, isso é a imagem É por isso que você fala que eu tenho raivinha, tô na linha, por isso você sabe que essa é a verdade Você é tão puro, que não consegue assimilar a diferença de raiva e de coragem Tão fácil, tão fácil, que você apanha isso faz tempo Trenos, você sabe que você é meu eterno freguês e cê só ganha quando eu deixo isso há muito tempo E é por isso que eu explico as ideias, porque sabe que cê se fodeu Realmente eu sou o secundário do Leonardo, porque depois dele quem ganhou mais título fui eu Sim, já me tiraram como palhaço, mas hoje aqui na batalha vocês que tão apanhando Pois eu sei quanto que vale o peso do sorriso, pois eu sei quanto que vale uma lágrima rolando Então você aprende, é sem desaforo, hoje você sabe, vai tomar um couro A minha rima vai te deixar no prejuízo, o valor do meu sorriso é o preço do seu choro Então, só que você é um mito e sorridente, melhor ser ir pro dentista que eu corto sua artéria Se você sorri, sorri pra minha bala, que hoje a pistola tá séria Tá entendendo? Tá no reino e hoje você quer ser um bobo? Demorou pra mudar a corte e avisa que os plebeus tá chegando e o castelo vai pegar fogo Tudo bem, meu parceiro, por isso que agora na verdade esse é o critério Mas se o castelo pegar solo, você tá fudido, ele é o Júlio César, são vocês que tem império Isso que é foda, por isso que agora você vai aguentar minha revolta Todas vezes eu perdi pra mim, não pra você Então prepara que a rainha dessa pôr tá de volta Vai! Oh! 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 E aí! Oh! 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 Aí! Levis que eu juro pra você, toda vez a mesma fita E garanto que eu já tô cansado disso Quando ela vê que ela não tem freestyle ou ela acelera Ou ela tenta convencer vocês e jurados no grito Não adianta, pensa, rima, foi simples Por isso que hoje, rimo pra caralho Então vem me mostrar o seu maior rugido oleão Pro Hércules você é só mais um dos meus trabalhos Eu vim, pode crer Ô menino, hoje, aqui na rima Eu te ensino Acho que você nunca assistiu Simpson Nunca deu seu crush, o palhaço é o assassino E você foi encher de bala Porque você não sabe o que fala Deixa que a Júlio Levis que te cala Respeita dessa porra com a rainha do tio Lala E a cara de São Paulo, você não fala Demorou por isso, você pula na bala Você é de São Paulo, você é o crush, eu sou o party Hoje eu vou fazer um kickflip na sua cara Tá entendendo? Você acha que é rainha esse reino Não é reinado pela sorte Então demorou Já que ele é o Júlio, daí a César Que é de César, aí pra morte Que é da morte A César, aí pra morte A César, aí pra morte Que é a morte Por isso que agora eu mando a você em medo Então vou te entregar tudo que é seu A lágrima, o choro e também enrolo em seu medo É só que a vida E a diferença Por isso que agora eu deixo te explicar Eu sou aquilo que eu quis É em cima do palco Porque eu não sei a ti Então você vai me respeitar Mas você não falou que você não perdeu pra mim Foi pro seu próprio medo Por isso que você está ausente Nossa, ela perdeu para ela mesma Com o azar da Levinsky A Levinsky hoje tá presente Vai perder de novo Vai ser pra você Não tá entendendo? Que é meu incentivo? Cala a boca, Kurt Que eu sou o Itch a coisa Seu nariz vai sair vermelho Mas vai ser outro motivo Você é minha carreira Finalista da BDA com 13 anos A minha cidade é quem eu tô representando Parei, voltei e ainda te matei Você é só um obstáculo que eu já nunca passei Três anos Só que antes eu já matei treze manos Você brinca na revolta Você tinha medo? Puh O seu pesadelo tá de volta Sou sagaz Eu já te falei Que você não me assusta mais Você mata o treze manos Eu arrimo aqui afora Hoje eu te mato Faz o R agora Do improvisado Eu faço R Que mato no pitch do aluado Aê Sou verdadeiro O pitch é do aluado Mas você não é meu parceiro Papo é do improvisado L De aluado Aluado é com A Eu vou fazer no fim C A não fazer Quem daqui é CMC Eu peguei Viu com o gás 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 Não entendi Que legal não sim Agora meu mano Eu vou te destruir Eu sou analfabeto Eu sou consciente Analfabeto é o presidente Porque eu não posso ser o MC Mas eu vou sofrir Porque você é ruim Por isso não é MC Eu matei o que lua No pitch do aluado A lua tá cheia E eu matando MC Viu com o gás Agora sim Vou te matando Com minhas frases Quanto as minhas frases Você matou o que lua Mas você não passou Nessas fases É aquilo que o meu ídolo Não ganhou Por isso você tava Na sua casa descansar Estudando como ele podia me ganhar Truco não tem como E resolveu voltar Só que você só voltou Pra poder apanhar Eu sou filho de Ogum Você aprendeu rapá Aquele que me observa Nunca pode me tocar Você adorou meu xará Você entendeu que FM degolará Você é filho de Ogum Beleza xará Seu filho de Ogum A justiça vai parar Você entendeu Continua jogando FL sempre é mais insano Traíra dessa porra Esse MC Que ganhou fama e não foi mais pra moji Que ganhou fama e não foi mais pra moji Lá que eu ganhei a seletiva Nem MC Por isso que agora Você é o pagapau Você sumiu pra Goianazes E eu fui pro Nacional Perdeu na primeira fase E é por isso que você Errou nela nessa base Você me entendeu Nessa quebrada Eu sumi pra Goianazes Onde eu nasci a da levada Correio Geral Eu vi você participar Realmente FM Ele teve rimar lá Você inventou o Basque E você sumiu rapá Ele te humilhou E você parou de rimar Ô parceiro Você quer mesmo arrumar treta Sem maldade Pra mim são zé buceta Então guarda suas folhinhas na gaveta Pra batir Que a direita já tá seca Mas o que que tem a ver Na verdade eu já ganhei FLP Isso aqui é por você aprender Ai meu bem Que sua barra de merda Não bota bem de mais ninguém Parabéns Ô seu fute Sempre que você colar aqui Muito bem recebi O seu tininho até o hotel A noite paga E nós se quando quer A gente volta até a água Mas tudo bem Acontece meu parceiro É normal É do Rio de Janeiro Mas pode pá E sua batalha me banhou Agora o oprimido Vem matar o opressor O meu irmão É do Rio de Janeiro E você é do Rio de Janeiro Tá suado pra mim É do Rio de Janeiro É do Rio de Janeiro Só que minha rima improvisada É por isso que eu consigo Hoje eu tô risada E é na cara do perigo Cusão Eu vim pra fazer improvisação Fala com a organização E não fala comigo Valeu Falou que bota água É contagia Cheguei 12 horas Eu saí depois meio dia Falou que te valhou Aqui você é baba ovo Pra mim o opressor É a cor do seu povo Esse papo Nós tá falando de batalha Eu sou arrombado Não falo mesmo com você não Levanta o proféu Vou falar com o original Cadê o Nelson? Então manda vir o cante Ele recebeu ela Ele falou que eu gosto com panela Mas vai tomar no cor Rima mesmo Pimenta do dos outros É referência Eu tô decorada Vou, 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 vou Vai, já, vai, vai Três, dois, um Três, três, três Só que a três dele foi decorada Dá pra você tentar mandar uma improvisada Só que hoje você se fudeu Eu sou do policial Futura de preto Essa casa também tem a eu Eu falando No batatinho e gritando Calma, calma, meu parceiro Você não tá rimando O juizinho pela panela Você vai sentir na pele Para a sua boca e pega a toalha Pro WL Três, dois, três, dois, um Três, dois, um A rima de decorada E o cara não me atacou Sinceramente Acho que você tá de caô Você quer rimar com os outros Então tá facinho Aí bando de baba ovo Traz o cachão putado Vai deixando o like e se inscrevendo no canal Rapazes, vai deixando o like e se inscrever Toda do seu time é um prazo Que tomou uma força e abandonou vocês E nós também Não precisa ser gritar Não precisa ser ouvir Mas de qualquer forma eu vi demonstrar Todo meu trabalho de MC Por isso que esse cara é um cuzão Deixa fácil ver se improvisado Me fogeu no usar na decorada Mas um branco atrasão no meu lado De novo esse papo De novo eu respondo Isso é batalho ou arrombado Ô rapaziada Pode trazer um cachorro pra mim Não, não, não Pode ficar esse Eu enterro sozinho Que coisa chata Você é um atalho Que é vara do prado Você é um arrombado O prado lá ganhou E foi sujeito homem Quem apanhou e abandonou o time Foi o Johnny O Johnny Perdendo roubada no RJ Até nos três jurados Dois era carioca Não quero um jurado E ainda mesmo assim Eu imagino que você que seu jurado Foi inimigo Sinceramente no respeito Seu papo é tão feio que me deu um fisco Claro que meu jurado Vou ter você Diferente do seu Meu jurado é justo Contra no fogo Que você é um fusão Até porque É pra mim você sequela Já tenho testado Arrombado Eu te dei um sem jurado Sem policial e um panela Opa Acho que não é isso Que eu tô vendo Acho que o jogo tá virando Tá batalha Cê não tá vencendo Já que o seu jurado é tão justo Mano, aí que eu tenho dó Pega você e ele E deixa bem justinho Que eu enterro os dois E um cachorro só Como putão Eu também faço R&P Eles vão me enxergar Mas às vezes não vão me ver Por isso Que agora Você me escutou Não sou pequeno e yoga Eu sou maior do que você Pensa que eu sou Cê tá de brincadeira Eu sou Saturno Cê é putão Pensei que cê era uma poeira Ela fala de putão Vai perder nesse free Putão não é planeta E ela não é MC Realmente eu sou atleta Realmente eu sou MC Eu sou uma artista completa Essa aqui é a vida E essa em regressa Levanta a poeira Até em pé te fez sucesso Até em pé te fez sucesso Então você me respeite Pra mim ser patricinha Eu te chamo de Cláudia Leite Em vez de pangalo Ela tá nessa guerra Você quer ser baiano Eu te convido pra minha terra Eu te chamo de Cláudia Leite 3, 2, 1 Eu não quero ser baiano E admito, por favor Irmão, pra ganhar de mim Chama lá seu salvador Aê! Climentinha apareceu, Denis Patricinha cola na minha quebrada E vou tá sem tênis Eu vou voltar sem tênis Pra mim você é mulher Pra mim não tem problema Eu curto quem é no pé Chamei o salvador E ele se amou E salvador é MC Oga Você perde pra contra um dos dois Aí! Demope meu parceiro Eu tá no púlio e só resisto O que você acha que eu sou Pra comparar com a força de Cristo? Ei, parceiro Você tá salvando Você não é uma entidade Você só é um ser humano Eu sou um mero humano E isso não é ruim Me faz de assemelhança Cristo é igualzinho a mim Eu sou igual a ele E agora sem cair Salvador Você perdeu Pede ajuda pro senhor Bruno! Pão, 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 pão Não se sustenta Meu reino na coroa Se eu perder ela Eu não perdo meu trono Eu não bebi a caneca Só o café Pra poder perder as noites de sono Pra poder escrever minhas poesias Esse preço Eu não paguei de graça Vem a noite treinando minha poesia Eu me estímulo no meu quarto Mas não vejo que é na praça Não vejo que é na praça Por isso que agora, irmão Eu só sei que eu não tô dentro do quarto Porque embaixo do palco eu sei que não existe Bicho papão Ao contrário do meu quarto E eu transformei em vinha Foi olhando o bicho papão embaixo da minha cama Que eu me transformei com a papolinha Eu transformei com a papolinha Mas isso é um trabalho de formiga Então eu me sinto antes Porque eu decidi deixar ele superar O papo é safado em minha rima Entendeu? Esse camarada Sobe bicho papão Bicho papão Até do lixo nasce flor Pois as minhas feridas Os lixos estarão Você falou me amando de você Para de ser um operário Quando começou a viragem, matou Eu admiro seu ponto de vista Mas eu discordo dele Porque eu sinto a minha dor Eu deixei de ser um operário Pra ser eu sou operário E pra poder viver de malandragem Só que eu não tô dentro de fábrica Polita documentos O que mudou foi só as engrenagens Só as engrenagens Foi só a minha mensagem Por isso que eu não sinto mais medo Eu não tenho trampo Mas eu trabalho com rap Estou mais comprometido do que os meus amigos Que tem um emprego Ou seja, quando eu faço um filme é pra você ver É desse jeito, mano, pra você me entender Eles me mudaram Cadê sua carteira de trabalho? É meu olho Poda se o seu TNT Meu parceiro me falou Sua vida pra minha mamão Por isso que agora você se engana Porque olha pra você Só de relírio E eu preciso trabalhar Tipo cinco de oito horas por semana Aí ele falou Pra você tá mais fácil E olha pra mim Por que nós não desiste? E eu falei ao contrário de você Eu sou meu próprio patrão Patrão mais chato que a gente É não O moleque que trampava Falou rap não é trampo Então se esforce E sobre CLT Construções literárias Transforme-se Isso que eu desejo Esse é teu vejo É isso que eu quero Por isso que eu falo Do meu desejo Judas não traiu Só como web facada Traiu como beijo Com certeza E esse vejo era no rosto Me deu desgosto Porque antes lavou o pé Aí meu mano Isso daí é o que separa Quem será o reino Não sei de quem será o Zé do Zé A amiga da minha mãe Chegou nela E com todo respeito Ela falou Meu filho é engenheiro Minha mãe falou O meu não é Só que ele também Faz construção do mesmo jeito Bate palma Tempo sem arrasta-asa Desafiei você Pra você apoiar Na sua casa Pois é que aqui também Você é muito respeitado De todos os cantos No RJ E no meu estado Mas não dá nada não Hoje eu tô para jogar Eu nem tava no time Mas vieram me convocar Você é monstro Só que eu obrigo a te lembrar Que você nunca arruma nada Quando o pai tá Depende, ô idiota Lembra que isso é batalha Tudo que vai volta Até porque você sabe Fala oposta Eu sei que aqui eu sou percebida A casa não é só sua A casa é nossa Tá bom? Só lembra disso Sem irmos conformes Como a casa é nossa Eu também dou as ordens E uma coisa que você esqueceu Eu vou lembrar Como a casa é nossa Dá exemplo E tui no pé do sofá Eu nunca tô com o pé no sofá Eu não tô dentro de casa Eu sempre tô a trabalhar Porque pra minha doença Não existe remédio Alguns constroem a casa Outros sobem Outro prédio Só que você se fudeu Alguns constroem a casa Por isso que eu posso falar Que esse barraco é meu Ou seja É por isso que você perde Por uma piseira Assim eu tenho meu castelo Príncipe no dedo Meu castelo de madeira Essa ruta aí parceiro Eu mandei no nacional Do mesmo ano Que eu te tirei do estadual Você tem o seu barraco Big Mac te ataca Só que na norte Eu vim pra chutar O pau da barraca E você é uma babaca Chuta o pau da barraca Por isso que agora Tá chovendo Pra chilar na sua cara É por isso que agora Eu te mostro Que aqui você não tá entendendo É frio a terra da garoa Chuta a barraca E ficou no sereno Chuta a barraca Chuta o pau da barraca Ô meu parceiro Eu já cresci assim Se tá chovendo Pôs tirar em mim Pode vir Então briga de mim Sobe com o Shilani Que eu sou muito maior Manda as suas melhores rimas Que eu devolvo bem melhor Eu não vou ver Porque eu amo o que tá fazendo Você não tá demonstrando Ter todo esse talento É igual sou do Nalzinhos Com desses dias na quebrada Já diz o ditado O gold sem hype É só uma cabra Bate com a terra da norte Com argumentos Matando os oponentes Que acham que eu sou divertimento Eu não sou divertimento Em qualquer evento Toda vez eu faço mensagem Eu sou um ensinamento E é pra matar um oponente Independente do fim Olha pra essas paredes Perceba que eu sempre estive aqui Não é só a presença Entende Eu vou em condução Em todo o kit Em toda a mente Você pode pensar ontem Amanhã Ou até de repente Você querendo ou não Sempre voltar na sua mente Pode entrar na minha mente Ela segue minha Por isso que o Big Mark Não perde a linha Ele fala que pelo grafite Sempre esteve aqui Até chegar o bichado Eu falo a tia E bicha Agora Por isso que eu sou a camisa Parceiro Eu sou do címido Que improvisa Gold sem hype É uma cabra Eu não preciso de hype Deixa essa porra Pra quem precisa Deixa pra quem precisa Eu entendo Faço minha parte Não quero hype Eu só faço a arte Por isso que o freestyle Se tornou o meu ofício Mesmo sendo difícil Essa cabra Hoje vai vir a sacrifício Eu sou sacrifício Eu tenho certeza Porque minha cabeça Vai em cima da mesa Eu sou o sacrifício Vou me sacrificar Que é pra Senhor Jesus Abençoar esse lugar Mas é um dosal No cristianismo Até onde você não faz Um sacrifício animal Por isso, irmão Esse que é o filho E tá longe de fazer Sacrifício com o próprio filho Com o próprio filho Eis a questão Não faz o sacrifício não Então pergunta pra Abraão Quando dá papai Ela não tem Por dar do tempo Mas hoje o grafite Volta pro Velho Testamento Você não vai no testamento Então entende Então reclama Se hoje for olho por olho E dente por dente Essa é a população Jacanote É sem corte Contra a tua Sem perdão Sem perdão Porque eu sou Betão de favela Arranca todos os meus dentes E o sorriso é bandela Você tá vendo só Que é dente por dente E pro seu azar Eu vim armado Até os pentes É tudo piranha É peixe e espada Agora é o ingrediente Porque pelo que eu tô vendo Isso são metáforas Pra todo esse mais de gente Então agora meu mano Você não entende Que eu te falo nessa rinha Que meu valor na rima É baiote de um salmão Pelos tempos que eu fui Uma lata de sardinha Por que? Fala do tubarão em rima O tubarão martela Baleia assassina Porque agora tá de boca É porque você enche o baiacu É porque você enche o baiacu Oh, não enche o baiacu Por isso agora eu sou nego Desmonto agora igual lego Mas é ali um igual um prego Você tá enfado de ego Obrigado por me responder Pois eu sou marginal Que viveu sempre a margem Você tá me respondendo Porque seu parceiro O otário não teve coragem Coragem Não é porque eu não tive coragem Eu quis atacar o Godão primeiro É que o fraco deixa pra depois Mas se vira no terceiro Tá sentindo? Eu sou uma baleia Que te deixa em uma toma Sou enviado por Deus Sou aprovação de Jonas E eu saio de dentro da baleia Tá entendendo? Isso é certo Você é um peixe palhaço Procurando o nebo Entendendo do mar aberto Tá entendendo? Eu te mato E agora É porque eu sou rude Você tem medo de tubarão? Oi Eu sou o Bruxo Você fala que ele não teve coragem É agora mesmo que você é capaz Então se você tem coragem Me chama e tem seno que eu te amato Você tá ligado Agora que eu falo vai tomar no cu Eu tô batalhando com o teu pai do corrente Você tá tendo déjà vu 3, 3, 2, 2, 1 Ela é a Maria que mata MC Acabei de ouvir Tão firmeza Vou trazer a prova disso nesse fim Ah, então O questionamento que eu faço aqui Você vai me matar de quê? De rir? Não me enxame um kinga Vou te matar de rir igual a bomba do coringa Você vai dar tanta risada Que vai escapar sua cipa 3, 2, 1 3, 2, 1 Ela fala do coringa E a rima não é vitrine Entendi Essa é a Maria que não vive Assiste filme E deu certo Eu mando a realidade Verso, converso, ataque, resposta De verdade Não, parceiro Eu faço improvisação Minha vida é rima Ela não é de atuação Mas atuação de mão da rima Mal que se fudeu Você não percebeu Já era crau que você perdeu Ooooooooh O momento Achar que você era boa Eu perdi muito meu tempo Ooooooooh Vários focos Nunca ouviu Não jogo pérola aos porcos Ooooooooh A pessoa que rima Por isso mesmo que eu venho aqui Faço chacina Só que parceiro Eu venho e mando meu free Pelo visto Cê esqueceu Que quer ser um MC Cê tá ciente que agora eu te amasso Você vai sair dessa trilha Qualquer da fita Já ficou em choque Tava dando um salve Pra sua família Mandando as últimas palavras Se despedindo Porque agora cê já era Cê tá ciente que não adianta Pagar de louco Que eu sou bem mais fera Não Eu não falei que você era O meu pai da trilha Eu não dei um salve pra família Tô dando um salve Na minha família Se é que cê tá entendendo Agora você passa mal Tem família assistindo em casa E tem família perdendo a final É que tá vendo Porque a família é nós dois E meu parceiro Quem vai vencer esse empate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui vai vencer Quem conseguir manda a melhor rima E não adianta Aposta no preto Mas não se confunda Só por melanina Toda essa Cê fala da melanina Aposta no preto Não confiando Só na rima E sobre a melanina Eu tenho que dizer Assista o teto preto Que eu causei em você De novo a do teto preto Essa é forçada Parceiro teto preto E moleque novo Na balada Aqui é minha família Mas você toma o pau Aqui cê rima e paga de brabo Teto preto é na default E aí Se eu tiver na default Se tiver teto preto E tiver passando mal Feiaco quer julgar Os novinho na balada Se não pagou minha droga Cê não pode falar nada E eu vou dizer Eu não paguei sua droga Engraçado Nem você E aí É meu parceiro Na moral É meu filho Passou mal Pode te ajudar Lame o sal Só que agora A rima é a mesma Eu tô usando sal Pra tacar nessa lesma Até porque Mano eu sei o conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo Tem tudo Acabei de desgravar Lembro Esse aqui o arsenal E minha boca virou uma cá Eles falaram É pra se garantir Quando o outro não tem medo de morrer Então o outro agora secou Pendo tem que é hora de correr Não vai sobrar nada E é por isso que não tem ideia Se o que tem Postura E muita conta Tá com a pateia Ele até me encara Tá tudo bem Eu te deixo de molho E olha de novo Que hoje eu faço Cacate E arranca o seu olho Ele não é Pedro Tric Ele é bovinha de traque Nunca encaixado no beat Vai pra Hiroshima Nagasaki Você bateu de frente Leque Garanto que é sem estresse Esse cara aqui é o Ritel Minha gente na morte Com a bola no pé do Messi Tá ligado bro Que eu faço flow Mas você não tem ideia Por isso que agora Eu tô na batalha da norte Eu vim pra animar a plateia Mano Sabe e acabo com tudo Você é fraco E não tem estudo Falam de AK 47 Meu peito tá cheio De conteúdo Desse jeitão Você tá ligado Meu mano Que eu faço na mula Enquanto o meu trio É o que rima O deles é o que só gesticula Você tá ligado Que eu não tô por pose Eu tô no corre E ele tá no close Tá tipo o JP Tá pulando O que que tem na água Dos rappers de hoje? Eu acho estranho Mesmo assim quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da norte é a 100 Edição a 100 é o que eu ganho E no trio deles eu tô vendo O sem caráter, o talento e o sem tamanho É o Flamengo 3, 2, 1 Agora que eu mato comédia Não tem estratégia Você paga ou de log Vou falar do que eu desses comédia Um branco e um rei do TikTok Você quer olhar pra minha cara no improvisado Black que preto é você Que esse racista do seu lado Pega a visão Que eu sou sujeito um homem Eu pouco a pouco eu faço Porque esse é o microfone Então pega a visão Que eu sou sujeito um homem E aí japonês Tô xuxi Que eu tô com fome Já bato na cara Sem na maldade Que é sem ladainha Vou te bater aqui E essa rima vai ser minha E aí rupi Eu mostro agora Você é modinha Não fica pagando de mala Você trocou a favelinha Eu vou a favelinha E valeva Se eu tô no mic é pronto pra matar A L o vinho Não deixa eu te dizer Essa porrada é cultura O TikTok é pra você Ótaro Vem a visão É pote pote E pouco a pouco eu sei que 19 não é 20 Mas calma, calma, calma Que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC que ainda tá em 2010 Desse jeito não é começa Só pra bater na de É isso, rapaziada Deixa uma batalha aqui Foram exatamente É, exatamente 32 minutos Rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Tudo divertido de novo Aqui no canal ArribaSoloHD Tamo junto É nóis Falou Rapaziada